Eu acho que existe um debate importantíssimo para ser feito no Brasil sobre o que é ser centro. Porque nós estamos na iminência de uma eleição em que há um candidato, que para mim serve como um balão de ensaio para uma extrema direita, uma espécie de organizador do medo e do ódio do povo brasileiro, para alternativas que são de direita, porque defendem a diminuição absoluta do Estado, passarem como centro. Então, o debate sobre o que é ser centro na eleição de 2018 é um debate que me interessa.